E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite! Aqui é o Manoel do Ciclistas do Bairro. Ai gente boa! É o seguinte, estou iniciando o canal do Ciclistas do Bairro com a minha bike para registrar minhas aventuras, hein pessoal? Beleza? Eu vou pôr um vídeo aqui agora de abertura só para falar da bike, para vocês conhecerem a bike, tá? E por que que eu estou pedalando agora? Segue aí o vídeo, turma! Deixa eu fazer certinho. Segue aí o vídeo, turma! Deixa eu ajeitar aqui. Eu comprei essa bike aqui para poder fazer minhas pedaladas, né? Qualidade de vida, pessoal. Estou muito sedentário, entendeu? Ultimamente eu só estava fazendo partida na moto aqui, ó, no botão start. Pessoal, sério mesmo, ó, depois de, vamos pôr aí, 30 anos, né, sem andar de bike ou mais, porque eu lembro que a última vez que eu andei de bike eu tinha, o quê? 16 anos por aí, 15, 14 para 15 anos, mais ou menos isso. E daí de lá para cá nunca mais, ó. E aí eu comprei essa bike aqui, porque eu já estou com 50 anos, pessoal. Como é que faz? Eu tenho que ter alguma coisa para praticar algum esporte, né? Decidi comprar a bike, ó. Tá vendo aí? Nós vamos dar uma passeia. Essa corrente eu vou precisar levar lá na loja para lubrificar. Vou ter que comprar os olhinhos, né, para passar aí a graxa, né? Estou começando agora, gente, ó. É uma Rava, né? Pressure, tá vendo? Pressure. Eu comprei esse capacete aqui, ó, e eu vou adaptar aqui, tá vendo? A adaptação da câmera, nós vamos passear agora, ó, vocês vão ver. Tá vendo? É um capacete barato. É abertura, né? Essa bike é uma bike de abertura, viu, pessoal? Deixa eu pôr o capacete aqui. É uma bike de abertura, assim, para quem está começando, que nem eu. Não é uma bike... Ela tem um valor... Eu achei até caro, tá? Eu paguei R$3.500 na bike, tá bom? Nessa bike aqui. E aqui na loja de Rio Preto, uma loja chamada Fast Bike. Qualquer hora nós vamos passar lá, eu vou filmar no canal, vocês vão conhecer a loja. Tá vendo, ó? Freio a disco, só que é freio mecânico a disco, tá vendo? Ó, freio mecânico a disco, tá? O câmbio é da Shimano, tá vendo? Tá vendo? Aqui eu tenho a regulagem na parte de mudança da catraca, né? Que eu mudo aqui na frente, ó. Aqui eu tenho três, né? Tem a menorzinha lá no fundo, ó. Tem a do meio e tem essa maior aqui, para dar uma velocidade maior na bike. Só que fica mais pesada, né? E aqui, o... da parte traseira, tá vendo? Que é controlado por esse cara aqui, ó. Por esse cara aqui, tá vendo? Beleza? Então, aqui eu passo as marchas, né? Eu vou deixando mais pesado e aqui eu vou descendo as marchas, ó. Aqui eu passo as marchas, aqui eu desço as marchas, tá vendo? A bicicleta tá aí, ó. Toma cuidado para não cair, né? Porque não tem o descanso. O selinho é um selinho comum, ó. É selinho que fala? Deve ser, né? Se eu não estou me enganado, é o selinho isso aqui. Tá? E aí, esse é o conjunto. Aqui eu ponho minha aguinha, tá bom? Nós vamos dar uma passeada para estrear. E aí, galera? Voltei. Viram aí o vídeo? É isso aí. Por isso que eu comprei a bike. Beleza? E agora o que eu estou fazendo? Estou pedalando, gente. Estou pedalando. Eu tenho que deixar o sedentarismo de lado. Quem está acostumado a me ver no canal, né? Falando da minha moto, que eu tenho uma Vulcan S. Pessoal, para quem está entrando aqui agora e não conhece, o Manuel, dos ciclistas do bairro, tem um canal de moto chamado Motoqueiros do bairro. E ali, nesse canal, eu tenho minha Vulcan. Uma Kawasaki Vulcan S650. E eu registro meus passeios. Então, eu vou pôr aqui em cima. Quem quiser conhecer, pode ir e sair. Nesse momento, estou dando uma volta de bike. Eu vou passar alguns trechos aqui na frente. Hoje de manhã, eu andei com a bike pela primeira vez, praticamente. Quase morri, pessoal. Então, eu vou passar aqui no vídeo, na sequência, alguns trechos das minhas pedaladas. E aí, teve um problema, né? Eu não tinha fixado direito o cabo da câmera. De vez em quando, ele aparecia na frente da filmagem. Mas, eu já ajustei isso. Vocês podem ver que agora está tudo certo, né? Nessa filmagem de agora. Sem maiores problemas, né, pessoal? Então, eu vou passar uns trechinhos aí para vocês verem do como que eu passei mal hoje. Entendeu? Primeira vez pedalando, gente. Nossa, foi terrível. Olha, não é fácil, não. Tem que ter preparo, viu? E é isso que eu estou buscando. Deixa eu diminuir, ó. Eu aumentei. Deixa eu diminuir. Ó. Está vendo aqui? Ó. Agora, eu posso andar mais tranquilo. Então, eu vou passar aí os vídeos. Segue aí os vídeos, pessoal. E aí, galera? Voltei. Olha aqui, ó. Sabe qual que é o problema que eu percebi de andar de bicicleta? É conciliar a respiração e a falação aqui do microfone. Gente, eu estou cansado. Faz 10 minutos que eu estou andando. Eu dei uma paradinha no vídeo, né? Porque eu estou aprendendo a mexer no câmbio da bicicleta, né? Para mudar para o mais leve. Uma pedalada mais pesada, né? Para pegar mais velocidade, que nem agora, ó. Aí eu tenho que mexer aqui, ó. Vou mudar a marcha. Mudei. Mais um pouquinho. Aí. Ficou mais forte, está vendo? Então, aqui, eu estou regulando o câmbio para mexer nas catracas de velocidade. Só que assim. Se eu quiser puxar mesmo com bastante força, eu tenho que mudar aqui, ó. Aqui. Ó. Ó o dedinho do manézinho, ó. Aí eu tenho 3 níveis, né? O 1, o 2 e o 3. Eu estou no 2, que é o normal. O 3, ele muda para essa catraca aqui, ó. Está vendo? Essa aqui. A maior. É assim, numa descida, ou numa retona, você consegue desempenhar uma boa velocidade na bicicleta, sabe? Mas, pessoal, falando sinceramente. Marinheiro de primeira viagem, manézinho. Você acha que eu quero me cansar? Eu quero primeiro pegar meu condicionamento, que eu estou vendo que está difícil. Entendeu? E depois, aí eu vou pegar distâncias maiores. Por enquanto, eu estou dando voltas menores, né? Em distâncias menores, tá bom? O legal, pessoal, de andar de bicicleta é você curtir, né? Por exemplo, agora não está sol. Está fresquinho. Agora deve ser umas 8 e meia da manhã. Então, eu estou curtindo. Entendeu? Ó, eu vou pegar uma avenida aqui. Deixa eu ver se dá para descer por aqui. Gente, sabe o que eu percebi, pessoal? Você está pedalando, que nem no meu caso. Eu estou pedalando. Dependendo da pedalada que eu estou fazendo, a minha coxa começa a queimar, sabe? Aí eu paro. Para não dar, depois, aquelas distensão muscular. Aí eu paro, que nem eu estou agora. Vou deixar a bicicleta andar e vou pegando. Gente, se eu não fizer isso, eu não consigo desempenhar a pedalada. Eu preciso pedalar. Falaram para mim, Manoel, você tem que insistir. Insiste que daqui um pouquinho vai ficar fácil para você andar de bicicleta. E olha, pessoal, estou com 50 anos, hein? 50 anos nas costas e estou com a bike agora para poder me ajudar, né? Nas minhas... No meu condicionamento físico, numa boa qualidade de vida, sei lá. E aí, esquema, por exemplo, eu tenho a moto. Eu ando com a moto 24 horas por dia. O único exercício que eu faço é aqui, ó. Para ligar ela na partida, entendeu? Pessoal, deixa eu dar uma paradinha aqui para ver como é que está ficando a filmagem. Eu coloquei em uma posição diferente essa câmera, sabe? Aí, ó. O freio está chiando. Eu vou lá onde eu comprei a bicicleta para saber por quê. Daqui um pouco eu volto, pessoal. Voltei, turma. É o seguinte. Está tudo certo, está filmando certinho. É coisa da minha cabeça. É coisa da cabeça de manézinho. Ó, na descida, pessoal, todo santo ajuda, né? É isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, né? Ó, eu estou de bicicleta mesmo, né? Posso virar aqui, ó. Posso virar aqui, ó. Olha só que legal. Essa é a regra. Estou de bicicleta, posso virar aqui. Pelo menos eu vejo quem está vindo, né? A minha missão de hoje, pessoal, era fazer esse trajeto mesmo. Pegar aqui a avenida, né? Deixa eu pegar um lado mais para cá. Para ficar nos cantos. Aqui, ó, que legal. Aqui é o Sesc, ó. Vou diminuir a marcha. Aqui está muito pesado. Estava muito pesado para mim. Está doido? Pessoal, eu desci tudo isso, né? Quero ver para mim voltar para casa. Eu quero ver para mim voltar para casa, turma. Eu estou longe para caramba. Aqui, pessoal. O pessoal vem fazer caminhada aqui, ó. Gente, agora eu sei como eu estou despreparado fisicamente. Eu ando 5 quadros, 10 quadros e paro. Dou uma descansada. Aí, pessoal, ó. Galera, eu peguei uma subida que eu estou até passando mal, pessoal. Sério mesmo. Agora é uma descida, ó. Só estou aqui no descanso. Eu estou até com medo que essa descida acaba. Ai, ai, ó. Mas tirando... Tirando todos esses problemas do meu primeiro dia de bike, que eu estou assim... Eu estou pensando em parar aqui no SAMU, sabe? Um pronto atendimento que tem aqui, que eu acho que meu coração disparou, sabe, gente? Não, não está fácil, não. Eu quero ver para mim voltar para casa. Mas tirando isso... Ó, é divertido. A hora que eu estiver com um preparo melhor, eu tenho certeza que eu vou curtir muito mais, né? Agora, ó. Eu estou... A minha preocupação é chegar em casa. É isso aí, pessoal. Esse é o canal... Ciclistas do bairro. Entendeu? Ai, ai. Eu estou... Deixa eu ir mudando as marchas aqui para pegar um pouquinho mais de... Aí. Eu estou começando na bike, pessoal. Tenham paciência com o manézinho. Beleza? É isso aí, ó. Tirando os perrengues. Tudo é bom. Tudo dá certo. Agora aqui eu vou diminuir, ó. E se não... Quem que sobe isso aqui? Ó. Olha como é que meu ritmo caiu. Ó. Não sei não, pessoal, se eu consigo subir essa ladeira aqui, não. Estou tentando, ó. Ó. A bike ajuda, sabe? Está na marcha leve, ó. Ela sobe tudo. O cara que me vendeu falou que ela sobe até coqueiro. Mas... O manézinho está começando, né? Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Ó. Estou descansando. Estou descendo. Voltando para... Para a minha casa. Eu devo ter dado uma volta, pessoal. E de volta. Deve ter dado uns 10... 10 quilômetros. Ou 8. Não chega a 10. Pensa num cara... Cansado. É o manézinho. O manézinho está cansado, gente. Então... Estou voltando para casa. Curtindo aí a natureza. Vocês estão vendo? Olha que bonito, né? Olha que praça legal. Tudo limpinho. Na descida, todo santo ajuda. É isso aí, galera. Vocês viram aí, né? Trecho dos vídeos... Que eu fiz aí no passeio de hoje. Coloquei a língua para fora. Estou colocando agora de novo. Entendeu? É isso aí, galera. O canalzinho está começando. A gente vai ter muitas aventuras por aí. Vocês vão acompanhar o Manoel no seu condicionamento físico. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, turma. Fui!